Não é não. Treinão de costas. Voltamos a remar, hein? Voltou. Voltamos. Já rolou o primeiro treino hoje de puxadas. Eu, Pacho, Henrique. Treinão que fizemos. Sai no canal do Pacho. E agora, remadas. Voltamos pros dois treinos no dia. E quem lembra aí que no dia de costas eu como mais. Ontem eu tive refígio e hoje hamburgo de novo. Caramba, hoje de novo. Tô até me sentindo esse cara aqui. É isso que eu ia falar. Tá parecendo o Ramon? Comendo hambúrguer todo dia? Não, isso é bom sinal. Isso é um ótimo sinal. Sinal que o shape dele tá respondendo muito bem. Metendo lixo pra ver se fica... E o seu peso? O meu tá... Eu tô um pouquinho pesadinho. Dá de ver pelas bochechas, né? Não, mano. Dá pelas bochechas. Os braços dessa mãe, assim, ó. Tô vendo pelas bochechas. Eu bati ele de 117. Maior peso. Maior peso. Bicho, eu já bati 118, mas foi há dois anos atrás e não foi tão bom assim, não. Tá bom. Qual a idade dessa, né? Absurdo. Calma. Mais estranho. Porra, velho. Menos de 20 anos. Vai ter um treinão agora, de quê? Hoje foi peito com o Rê, aquele shimuzinho no final. E hoje pra ti é back day. Já foi um de manhã, agora é o segundo. Dois treinos que tu continua fazendo isso. Eu gosto. Ali quem manda fazer? Dois treinos que o Caba? Oi? Dois treinos. Cara, ele vai comer dois dias de hambúrguer? Ele não reclamou de comer dois dias de hambúrguer, mas vai fazer dois treinos, né? Eu reclamaria. É só você que cresce sem treinar. É os hambúrgueres. Fica de férias e volta maior. Mas é isso. Vai descansar? Vou nessa. Bom treino, meu mano. Obrigado. Valeu. Falou pra vocês. Treinado? Depois de amanhã é nóis. Tem seis semanas. Curitiba. Tu ia competir antes? Eu ia em Tampa. Tá, é isso. Machiquei. Vamos aqui. Jogar pra frente. Treinado aqui o ombro agora? Peito. Peito, estima e ombro. E aí? Bom. Bom, tá igual? Então eu vou aquecendo lá. Show? Tinha esquecido disso. O cara vai cair junto, mano. Tá ruim pra você hoje, né? Tá vendo? De novo, lá vem. Ele vai começar a te desafiar. Não, não, não. Ele vai falar que você não aguenta. Não, não, é. Foi romântico. É? A motivação dele, assim, sabe? Ele hoje... Desiste, cara. Ele nunca desiste. Eu já deixei. Ele comeu três hambúrgueres ontem, que era pra ficar um pouco mais igual a esse negócio. E eu tô em jejum. Nunca desiste, cara. E vai comer hoje ainda, pá? Vai comer hoje. Isso é difícil acontecer. Acho que é porque ele tá treinando com você, será? Será? Ah, ele tá bonzinho? Falou, eu vou arrebentar ele pra dar hambúrguer. Mas se for depender disso, eu não vou ter hambúrguer, não. Ele vai tomar um pau agora. Como ele vai treinar comigo, eu já sei que vai judiar muito dele. Por isso que eu já passei hambúrguer. É, sim. Liga, você já conhece o MC? Pra treino da linha Monster, hein? Isso aqui é um monstros da linha Monster que eu utilizo, hein? Eu faço assim, ó. Uma dose agora, direto na boca, antes de começar. E eu jogo mais uma na garrafa. Eu enchi ela. Vou tomando durante o treino. A hora que o Zanker começar a baixar a energia, isso aqui vai me dar o gás. Pra dar aquele pau nele no final do treino. Estratégias que só um coach sabe fazer. Mas eu deveria ter marcado esse treino num dia sem refeed pro Zanker, né? Confesso que não foi uma boa pegar ele depois do refeed. 50 foi o máximo? Faz 50, 100 pelo lumbar. Acho que é de boa a gente tá de 60 hoje. E aí? E aí? Fica feliz, né? Alegria, Dirk. Duval. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Algo é isso? A gente vai pegar uma remodinha aqui, rô. Essa máquina dá a opção para a gente fazer a pegada fechada e a pegada aberta, a gente vai usar as duas hoje, então qual que vai ser a sequência? Primeiro a gente vai usar essa pegada fechada, onde a ênfase do movimento vai ser na extensão do ombro, pensando em grande dorsal, principalmente a parte baixa Depois a gente vai para o serrote nessa máquina, que eu faço para a adaptação do serrote, e lá eu consigo jogar ainda mais para a parte baixa, porque está no lateral, que eu consigo direcionar um pouco melhor Então vão ser seis séries vales para essa parte baixa de dorsal, três aqui na máquina e depois três lá Depois a gente volta para essa máquina, onde a gente vai fazer a pegada aberta e dentro dessa posição a ênfase do movimento é adução, abdução e adução de escapas, pensando na parte alta do dorsal Então essa vai ser a sequência inicial do treino 4, domina a volta, para trás para mim, vamos? 3, segura negativo Para trás, para trás, para trás Mais um Vai, briga, briga Não dá esse apetite Nossa, hoje, cara Parece que Acendeu a fornalha aqui Vamos, vamos, vamos Tu é um exemplo Tu é um exemplo, vai 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 Forte Briga, briga, briga Vai Deixa eu segurar Vamos Vai 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 Bora, Zanka Vamos Vai 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 Tchau, tchau! Tchau! Vamos! Um, dois. Finaliza, perta aqui. Mais um. Só pra explicar aqui, pra eles estejam se perguntando por que que o Pacho tá fazendo aqui, o Zanka aqui. Precisa dizer que pro Zanka tá até, de certa forma, leve. Ele aguentaria colocar mais peso, mas aqui é um movimento que vai ativar justamente onde é a L. A gente precisa trabalhar isso, só que a gente tá sendo bem gradativo. Então, inicialmente, era só o peso do corpo. Passamos pra 10 kg, e hoje a gente tá valendo com 20 kg. Então, por esse motivo, né, a gente tá mais devagar com o Zanka nesse exercício. que eu tô fazendo desse lado, porque devido ao meu acidente, então eu perdi muita força, todo o meu lado direito, da onde é a fratura. simplesmente o quadril, glúteo, glúteo, retofumoral, isso aqui ficou muito desativado. Por isso que eu ainda manco. Tivemos vídeos que eu ainda manco. Quadrado lombar, e aqui se eu faço tradicional, tendo a jogar pro lado que tá mais forte. Então, aqui foi uma forma que eu encontrei de ativar mais esse lado, essa musculatura, parte do vertebral, quadrado lombar, glúteo, né, o movimento jogando o peso pra cá. Então, eu acabo direcionando dessa forma. Então, o meu é devido ao acidente, e o Zanka é por causa da idade mesmo que tá batendo. O que é isso? É isso aí. Cadê o filhão? Caramba, hein? Obrigado, treinão. Passei sufoco. Passei sufoco. É, os três hambúrgueres que estão lá. Não, você perdeu, mas passei sufoco. Os três hambúrgueres que estão lá. É isso aí. Mais um treino pra vocês, galera. Sempre... Fico muito feliz de poder treinar com o filhão aqui. Ainda mais depois de tudo que aconteceu. Então, é... É algo que eu sempre gostei de fazer, de me sentir bem pra treinar com ele. E... Com o Mescal, com os meus outros atletas. E... Depois de tudo que aconteceu, o Zanka... Pô, é um cara que sempre tava lá me visitando. Até uns dias atrás a gente falou, pô, uns dias atrás... Você tava me empurrando na cadeira de rodas. Agora a gente tá treinando junto. É algo que me deixa muito feliz, né? Ter passado por tudo isso. E hoje tá conseguindo aí. Treinar com ele. Deixar ele pra trás do treino aí. Treinando bem demais, cara. Tá bom, né? Estamos melhorando. Impressionante sua recuperação. Tem alguns exercícios que eu tenho um pouco de limitação, mas... Cada... Cada semana assim tá evoluindo. Tá voando, tá voando. E natural, né? Naturalzinho, né? Do Paraná. É isso aí, galera. Você gostou do vídeo, quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal, deixe seu comentário aí. O seu like. Tamo junto.